Oi, eu sou Lúcia Moura, bom dia e boa tarde para o pessoal do Curta de Ré. Meu último filme que está estreando aqui em Porto Alegre chama-se A Memória que me Contam. É um filme, bom, como o próprio título diz, que trabalha sobre a memória, mas é fundamentalmente um filme contemporâneo. Mas é um filme que trata de um grupo de amigos que resistiu à ditadura hoje, um grupo de amigos que hoje tem posições no mundo, posições no Brasil totalmente diferentes, um é ministro, outro é cineasta, outro é artista. E como é que essas pessoas veem o passado e como é que essas pessoas veem o presente. Estados Unidos da América. Bastador, nós somos revolucionários, somos revolucionários. A questão é que nós não fomos só vítimas. Nós reagimos, matamos, também erramos. E os filhos dessas pessoas também, quer dizer, como é que esses filhos, que de alguma maneira sofreram também, quer dizer, tem o peso da ditadura por causa dos seus pais, se posicionam hoje, né. Eu acho que é um filme que trabalha sobre uma série de questões, é fundamentalmente um filme sobre amizade, e esse grupo de amigos está no hospital, em torno de uma pessoa que está morrendo. É um filme que tem uma inspiração em fatos reais, quer dizer, ele é uma homenagem à Vera Silva Magalhães, mas é um filme totalmente ficcional. A gente trabalhou com os personagens, buscando o melhor para o próprio filme, o melhor para a dramaturgia do filme. O filme vai estrear na próxima sexta-feira, dia 21, aqui em Porto Alegre. E seria muito legal se vocês do Curta TVE pudessem comparecer. Eu gostaria muito, muito obrigada. Nada para lembrar a voz dela, Berrando, porque eu preciso fazer alguma coisa, porque tem sempre um homem perseguindo ela. Difícil é pensar que tu possa sparir da nossa vida, così da nulla.